É minha amiga lá do bairro Qash, eu não sei o que é que é o recorde, já? Hoje antes você começa a vir um devisor, claro, para lá de baixo, subscreve, ativa o sininho ou prepara para que as coisas que você está a beber a mais para lá. Nós não temos só coisa do do passeio, nós também, vamos ser disponível ao bio, pode ser que em próximos vídeos pode ser uma sugestão de boa se mantém-se dado alguns vídeos que não tinha feito antes. Não sei pra mim falar de que as manias de covardianos Isso é tudo ali Mas antes disso não sei pra falar Nem o que até imagina que música que acaba de ouvir Mas pra você saber que música tem que seguir vídeo Sem falar de que as manias de covardianos Covardianos tem uma coisa Tudo branco está em Tuga É assim Tuga normalmente que está chamada de Tuga é português Que os brancos são de França, Paletes e outros É assim que a Tuga Penta burra, rapá E tem uma coisa também Covardiano Não gostar da festa sem convidar Só que a gente fala de covardianos Nunca se tu fala de Sou de Com essa trem cabeça de fora não Não se covardianos Não gostar da festa sem convidar A mesma coisa que é a festa de hoje sem convidar Um puro na rua Toma vulgaria na roça Você gosta de india Tem essa coisa que eu escolhi Tu é um cara Tu é um mito É um mito Também Tem uma coisa Aquele gole masgo pra quem desgrave Quem desgrave Tem uma turma que tem mesmo apelido Minha família Mas a família nunca acontece Eles não sabem Claro que isso acontece Covardianos também tem uma coisa Eu chamo tudo Covardianos Mesmo Mãe Mãe É normal que eu podia chamar de mãe Mas tudo é que é mãe Tem fixe lá Tem fixe lá Tem que esse que eu vejo Essa finge é só minha mãe Finge mesmo mano Tipo os pedaços de velada Dão trancada Mas não É calma Para muitos outros Isso aqui Tem fixe covardianos Tem muito fixe covardianos Tem que usar também Nós covardianos Tem que usar muito Mas não é melhor que o outro Mentira Ninguém é melhor que o outro Mas se nós é diferente Uma forma de ser diferente dos outros Que te chamam atenção Ser igual que o outro Ninguém é igual a ninguém Mas ninguém é melhor que o outro também Para com isso Não vive Mas tranquilo Também mais um que o covardiano gosta Também que ele gosta de ostentar mentira Tem muitas pessoas Que gostam Pista Cusar alguém Para fazer o outro Para fazer o outro Covardianos tem que usar ali Covardianos tem que usar ali Tem que usar também Covardianos só tem um dinheirinho Tátima é melhor que o outro Que assim pessoa Não tem que parar com isso Tem que parar com isso Mas tranquilo E também para finalizar Que ele que é Tátima É aquele mal de tudo Principalmente Tátima não esqueça na Europa Não esqueça fora de se vir Tátima é uma pessoa Que nós mesmo Nunca deveríamos ter em El Mas a única história Tátima é tudo preto e manjado Tudo preto e manjado Hoje Se mancava de Flávio lá atrás Se você te lembra Mas posso assistir vídeo Comitinho Porque não é aquele vídeo Não é aquele vídeo Que ensinou É aquele vídeo de El Batalha Que até ela te explica tudo Até o homem na finta Falou com muita gente Pois essa gente sabe Se eu vou comer Com um branco Imagina Eu nunca fiz um branco Ou discute com um branco Falou preto Estou discriminado Se eu nunca tenho as oportunidades Que ali fora do nosso país Nunca tenho as oportunidades Que não havia Tinha que não tachar Mas não deveria Mas nunca terá tempo Ou mesmo a cor de pele Imagina também Os próprios que eles vão lá Na nossa terra Se formarmos uma coisa Como é Puta Flávia E manjaco Que terá as oportunidades Sim, mas você está sentindo Que você está sentindo Não tem que pensar sobre isso Depois daquele vídeo ali Se eu tiver um vídeo final Deixa um comentário De que ela tem uma mania Para fazer com o Afarian Bom corpo Vou ir para aquele vídeo di El Batalho Que tá flacatada Gage forte Olha lá Olha lá Olha aquela moral Vou ver aquele som Ele está explicou tudo Já Ele foi mais um vídeo Obrigado para você a te seguir Só se continuar a te dar a moral Eu não sei o que é Até breve E ali pra frente É sempre é subir É sempre é subir É sempre é subir Tchau, tchau